Seja bem-vindo ao Mestre MX, e mais uma vez, eu acompanharei sua aventura aqui em Terraria Fargo's Mod, Masochist Mode. E aí, beleza, então pessoal, no último episódio nós derrotamos o Wow of Flash e chegamos no Hard Moroto. É, pro episódio que eu mais não queria fazer por enquanto, mas é o que tem pra hoje, né, que é o episódio do Bionomic Cluster. A gente precisa dessa porrada de materiais aqui. É, não vai ser fácil, né. Bom, antes de qualquer coisa eu preciso ficar mais forte, né, e vocês estão vendo aí que eu tô com a armadura, eu tô até com uma arminha melhor, que é o estalinho, né, que ele tá podre, mas é o que tem. E eu preciso melhorar primeiro esse meu chicote, né, que esse meu chicote ele não tá muito bom, ele é o estalinho, né, cara. E pra isso provavelmente eu vou pegar o chicote do Golem de gelo, então vamos comprar um Weather Balloon. E vamos lá então pro bioma de neve, que é pra minha esquerda, não é pra minha direita, é pra minha esquerda, certo? E eu quero conseguir um Minion, a armadura não faz muita diferença, talvez, que é armadura de aranha, não sei se ela é muito boa. O que é bom é o encantamento de aranha, o encantamento de aranha é top, porque o encantamento de aranha, ele faz com que os nossos Minions comecem a dar crítico, então isso é bom. E a Deviant chegou? Hum, eu já preciso de uma Deviant também, tá, então deixa eu voltar lá. Cadê o meu espelho? Eu tirei o espelho do inventário, cara. Espera que eu tirei o espelho do inventário, cara, isso aí não é muito bom não, hein. Calma aí, espelho. Cadê meu... não, espelho. Para de jogar em inglês, cara. Eu tenho esse espelho, beleza. Cadê a Deviant? Ali, oi Deviant. Venha pra dentro da minha puçaca, eu vou precisar de mais Deviant, então que apareçam mais. E vamos voltar então lá pra esquerda, que é pra lá que eu vou, né. Deixa até o meu dash aqui, que eu vou precisar do dash também. Aliás, eu vou precisar do dash e da asa, né. Ó, outra Deviant. Ah, eu preciso de mais Deviant. Toda vez que aparecer Deviant, eu quero pegar as Deviant, tá, eu preciso de mais Deviant. Pegar no bom sentido, com a pulsar, né. Eita, que veio um monte de bicho aqui junto, eu não quero não, tu não. E nem tu. Beleza. Duas Deviant. Vamos voltar lá pro bioma de gelo. Vamos ver se agora a gente consegue pro bioma de gelo, né. Por que eu tô pegando tanto a Deviant? Bom, a Deviant, ela é material... Pra... Pro Jungle Mimic. E também pra esse cara aqui, o Huniorb. E pra esse cara aqui, sumonar ninfa, que eu não preciso. Pro Huniorb, eu preciso chapéu de mago, cara. E isso aqui, dá pra craftar? Não, é drop do team. Putz, cara. Esse aqui vai me ferrar, o team. Team... O team vai me ferrar legal, cara. Que eu não achei nenhum team até agora nesse mapa. E ele é horrível de spawnar, né. Mas, tudo bem. Vamos lá. Rain close the sky. Beleza. Eu tô com hipotermia, cara. E agora é só esperar aparecer um... Um golem de neve, né. Um golem de gelo. Que é o bicho mais chato de todos, de aparecer, né. Ó, tá vindo os peixes, então provavelmente vai vir um golem. Eu tô com medo de ativar o Battle Cry e começar a vir um monte de bicho, mas... A gente vai ter que ativar, né. Na hora que vem laser, tem que desligar, né. Na hora que vem laser na minha cara, já tem que desligar. Ó, 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 ali, ó. Beleza, desliga. E vamos lá, só preciso matar um. Ih, tá com a bola de neve. Essas bolas de neve atravessam bloco ou atravessam? Ih, atravessam bloco e dá 100 de dano. Ok. Beleza, 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 beleza. Tomara que ele drop o item do Bionomic Cluster de primeira também. Beleza. Mora, 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 mora. Vai, 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 vai. Foi! Ih, dropou de primeira o item do Bionomic Cluster. Coisa bonita. Olha só, olha só, olha só. Bionomic Cluster. Já dropou de primeira. Dropou o Caixote Boreal que me veio barra de... A Damantina? Pra caramba. E veio o núcleo de gelo que serve pra eu fazer esse chicote aqui, que é o chicote gelado. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Já vou fazer, inclusive, o chicote gelado. Aqui eu não consigo fazer porque tá me faltando o núcleo de gelo que tá aqui no meu inventário. Beleza, chicote gelado, cara. Muito bom. Então passo aí do estalinho pro chicotão seus gelado. Que é grande, hein, esse chicote. Olha, muito bom esse chicote, hein. Vamos agora encantar. Encantar? Reforjar. Encantar. Nossa, eu tô assistindo muito o Lucan, cara. Reforjar. Encantamento é coisa do Minecraft. Volumoso, pobre, terrível, enorme, doloroso. Mortal, terrível, divino, lendário. Seus 96 de dano. Beleza, já conseguimos, então, uma das coisas que eu queria. A segunda coisa é a gente fazer aqui uns... Jungle Mimics. Que é esse cara aqui, Jungle Chest. Que eu preciso de moedas de ouro e as Devants. Então, taca Devants pra cá. Pega umas moedinhas, transforma em gold. Já vou deixar até gold dentro do meu... Aqui dentro do meu coisa, porque eu vou precisar de gold. E beleza, Jungle Chest. Vamos invocar e vamos torcer pra que dê certo, né. Porque esse Mímico aí, ele é um pouquinho... Só um pouquinho forte. Porque ele usa esse ataque da plantera... Que dá dano pra caramba, meu amigo. O ataque da plantera dele dá um dano monstro. Ah, não seria acertado e boa. Tá lá. Vamos ver o que ele me dropou aqui. Calma aí, deixa eu só... Chibatar esse maluco. Consegui... Ah, ataque à distância. Consegui o Golden Shower. Olha aí. Chuveiro dourado. Poção vermelha. E é isso. Não conseguiu o que eu queria. E o negócio que tem água de banho da garota da festa. Nenhum desses eu queria. Até poção do fedor veio. Mas não, nada disso eu queria. Eu quero... A Devante nasceu de novo. Então eu vou pegar ela de novo. Porque se não vem o drop, eu posso craftar mais. Sim, eu sei que eu posso comprar o spawn. Mas olha quanto custa um spawn no Jungle Mimic. Cadê? Ah, 30 gold. É mais barato que o craft. Então eu vou comprar. É mais barato comprar o spawn no Jungle Mimic do que craftar. Porque pra craftar 30 gold, mais uma porrada de material. Então, bem melhor, cara. Bem melhor comprado que craftar. Bom, é só a gente rodear ele pelo jeito, né? E torcer pra não ser acertado pelo ataque de la ponte. Planterosa. Beleza. Opa. Show. E veio... Uma morte. Uma morte linda porque eu peguei os corações dele. Bonito. Lindo. Maravilhoso, cheiroso e divino. Peio do engarrafado. Aqui. Consegui. Consegui a privada da terra também. O problema é que se eu botar isso no meu mapa, o pessoal que não assiste meus vídeos vai falar que é cheat. Então, bota aí, privada da terra. Temos aí, privada da terra. E temos aqui, aposentadoria dos meus sapos. Que é esse cara aqui, ó. Overgrown K. Que é basicamente jungles. Mimicos da jungle. Ele gasta dois por invocação. Sim, dois minion slots. Será que é forte, cara, esses malucos aí? Deixa eu só forjar isso aqui. Cadê? Demente não, cara. Fraco não. Pobre não. Mítico. Pode ser mítico. Invoca aí. Beleza. Temos três. Vamos ver se ele é forte. Cadê o mímico? Eita, os bichos atiram, cara. Os bichos estão metralhando ali. O mímico da jungle. Eita, que eles metralham, cara. E eles não desgrudam, olha lá. Metralhadora. Meu Deus, cara. Oh. Pera aí, deixa eu tomar cuidado aqui pra não morrer, né? Ui. Beleza. Consegui, então. Esse cara aqui, que é dano de melee. Mais peido engarrafado. Dinheiro, né? Dinheiro é sempre bom. Mas beleza. E nada do drop. Eu tenho que matar mais desses jungle mímicos, porque eles têm um drop que eu vou precisar. Eles têm um dropzinho que eu vou precisar. Então, eles não dropam poções, né, cara? Poção de vida. Poção de vida melhor, né? Que é uma das farms que eu sempre faço. Mas sem problemas, né? Sem problemas. Vambora. Beleza. E foi. Dropou o que eu queria? Não dropou o que eu queria. Caramba, meu. Dropou arma d'água. Aliás, deixa eu desligar essa chuva aqui, que tá... Tá chatinho, né? Vem cá. Cancel. Beleza. Vai lá. Mais um. Beleza, 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 beleza. Beleza. Vou tomar poção aqui pra não morrer. Opa, 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 ataque da planterossa. Não, não pega os corações do chão, não. Beleza. Foi. Ih, dropou. Essa vai ser a noite terrível. Me dropou carvão. Não, não me dropou, cara. Essa vai ser a noite terrível. Cancela, cancela, cancela isso aí. Cancela isso aí. O cara não cancela, cara. Essa vai ser a noite terrível. É quem? The Twins? The Twins, cara. Pô, The Twins é fraco contra a Icor, né, cara? Tem que comprar um frasco de Icor aqui. Tem que abrir esse e comprar um de Icor. Cadê? Flasks Icor. Eu não vou derrotar esse The Twins nunca na minha vida. Fica o mau inventário, né? Trocar algumas coisas aqui. O que eu vou trocar? Não vou trocar nada. O vídeo está boa. O que é mais 12% de dano, mas não vai dar. Eu crio o Bionomic Cluster, mas... Pô. Que é nesse episódio. A gente vai fazer nesse episódio, meu amigo. O Bionomic Cluster vai vir. Não sei como e nem quando, mas ele vai vir. Agora eu quero ver esse negócio do The Twins aí. Negócio do The Twins. The Twins. Eu não sei até quanto esses mímicos são mais fortes, mas eu quero também pegar a Sanguine Staff e outras coisas, né? Eu tenho que também ver os materiais que eu já tenho para o Bionomic Cluster e os que eu vou precisar. Eu sei que os... É, o The Twins. Exatamente. O The Twins, ele já vem na segunda forma. Meu Deus. Eles já vem na segunda forma, cara. Eles já vem na segunda forma. Ai. Sem o Roger F. Discord vai ser bem complicado fazer o The Twins. Meu Deus. Meu Deus. Eu não tenho poção de vida boa. Eu não tenho nada bom, cara. Contra The Twins. Eu tenho meus mímicos. Meus mímicos estão rebentando eles. De porrada. Cara, vai ter a segunda fase deles que vai ser horrível. Ah, precisava de uma... Ó, é isso aí mesmo, ó. Não tinha como. Sem o Roger F. Discord é muito complicado fazer esse boss. Segunda fase dos bosses. Aparenta ser fácil a primeira fase. Sempre a segunda fase que pega. Então, é. Bom, pelo menos consegui o... O olho mecânico. Vai servir para alguma coisa, eu acho. Talvez. Não sei. Espero que... Bom, vai servir para quando a gente derrotar ele, né? Agora eu preciso ir para direto para o Bionomic Cluster e tudo mais, né? Quero ver como é que vai ser. O que nós temos de material. E vamos lá, então. Bionomic Cluster. Vamos lá. Eu já tenho esse primeiro material aqui, que é o Fridged Gemstone. Que é uma boa. Certo? Vamos lá. Eu tenho esse aqui, o Wretched Palt. Não lembro de quem dropa. Eu tenho o Squeak Toy, né? Deixa eu dar uma... Melhor, eu vou fazer assim, ó. Cadê? Bionomic Cluster. Vou clicar aqui e vou ver o que eu tenho. Squeak Toy. Nymph Parfum. Cara, falta muita coisa. Falta muita coisa. Vamos lá, então. Começar a fazer esses materiais aí. Vambora. Primeira coisa que eu vou precisar. Esse cara aqui... Dropa da Elemental. Tem esse aqui que dropa do Waver. Esse aqui dropa da Rainbow Slime. Esse aqui dropa do Team. Esse aqui dropa... Um dropa do Team. Esse aqui dropa do Runy Wizard. Esse aqui dropa do Holandês Voador. Esse aqui dropa do... 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 Evento lá da... Tem um evento... Esse aqui, ó. Que é bem facinho. Aqui, ó. Snow Globe. É o... Legião... Legião de Neve. De Neve. Frost Legion. Bem facinho. A gente já consegue pegar ele. Vamos lá. Vamos lá que a gente vai pegar mais um dos materiais do Bionomic Cluster. É o... O... Desses todos aí. Os que são difíceis de fato. São... Os do... O Team e Runy Wizard, né? São os mais difíceis. O restante... Eles não são tão complicados. E o Bionomic Cluster é um item maravilhoso. Eu preciso desse item pra poder enfrentar, tipo, boa parte dos bosses. Então, vamos lá. Deixa eu esperar aqui vim os carinhas, né? Eu precisava comprar um negócio com a... Cadê? Deixa eu comprar o... A tu, meu? Pô, tu não era nem pra estar spawnando, cara? Anda. Paiasso. Paiasso. Beleza, foi. Cadê a... Aqui, você. Tem que comprar isso aqui, ó. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. FPS. Foi para o além. Meu Deus. Caraca, olha quanto tiro de metralhadora, cara. Já foi. Cadê? 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 Ô, ô. Ó a metralhadora dos caras, meu. Olha isso, cara. Deixa eu trocar aqui o meu vídeo pra... Frame Skip Sutil. Pra não dar esses engasgos tão... Tão gigante. Ó a minha espadinha ali, ó. Arrebentando os caras. Beleza? Deixa eu ver se dropou, né? Aquele momento que eu queria ter o loot magnet do Lui AFK, né? Ó, eu tenho isso aqui, né? Isso aqui já serve também. Não é um loot magnet, mas... Ajuda a coletar as coisas. Vamos ver aqui, cara, se veio. Meu Deus. Se não veio, aí é triste, né? Uma cenourinha, ó. Preciso umas cenouras. Uma cenoura que dropa da Frost Legion. Vamos ver aqui. Não? Really, really? Não? Nada da cenoura? Nada da cenoura. Pelo menos eu consegui bandeira desses caras, né? Que já é uma ajuda pra poder fazer os próximos. Vamos lá, então, pro próximo evento da Frost Legion. Cadê? Vamos lá, vamos lá, vamos ver se vai dropar ou não. É só dropar a cenoura. Vamos lá, Snow Globe. Mais um. Cadê? Ativa isso aqui. Os mímicos estão aí? Tem dois só. Cadê o terceiro? Não, tá o três, cara. Tem três mímicos. Mímicos metralhando os caras. Deixa eu tirar isso aqui do caminho. Eu consigo? Aí, botar aqui bem pra baixo, como se fosse um objetivo do episódio. Se não fica atrapalhando tanto a tela, né? Ou posso botar bem ali em cima, ó. Aqui, ó. Do lado da barra de vida. Sim, eu mudei minha barra de vida, tá? Botei a barra de vida clássica, porque assim eu consigo saber exatamente quanto de HP eu tenho. E não só os corações, né? Que não ajuda muito saber quantos corações você tem, sem saber o tanto de HP que você tem. Então, beleza. Só esperar aqui e é isso aí. E beleza. Dropou aqui que eu nem vi, olha só. Eu tava batendo nos bichos e só dropou, cara. E eu morri. Meu Deus. Eu matei meia dúzia de bichos e dropou, cara. Para de dar facada nos meus amigos. Sai daqui, cara. Sai. Sai daqui, meu. Ô, louco. Beleza, foi. Sai, legião congelada. Sai, meu. Vai embora. Vai, Mimico. Arrebenta esses caras aí. Beleza. Eu acho que foi, hein. Ó, dropou até mais uma. Tenho três. Só um dropou de primeira por pura sacanagem. Mas ok. Beleza. Conseguimos, então, mais um material. Foi da Frost Legion. Certo. Agora nós precisamos do mapa do pirata. É esse cara aqui. Vamos, então, invocar. E... Só que o mapa do pirata eu não vou utilizar o Battle Cry. A gente já tá desligado, né? Eu não vou usar o Battle Cry. Não. No piratas eu vou utilizar normal mesmo. Porque, né... Vocês estão ligados que não vai ser nem um pouco fácil. Os piratinhas. E... Enfim. Os caras tá... Os caras enfiam gelo no meu mapa, cara. Olha isso, meu. Cornossauros Vagabundios. Para de enfiar gelo no meu mapa, cara. Pior que o Detrin só veio pra falar um... Oi. Oi, casado. E... Me matou, cara. Mas tá bom. Tem que farmar Rodic Discord. Tem um desses que dropa do Elemental do Caos ou não? Não. Nenhum desses dropa do Elemental do Caos. Mas, cara, olha o tanto de coisa que isso aqui me dá, cara. De imunidade. É um absurdo, cara. Isso aqui é muito bom. Isso aqui é... Maravilhoso, cara. E lá vem os piratinhas. Pera aí. Ih, ó. Ah, não. Pensei que já era o drop. Não. Drop e dropa do holandês voador. Né? E tem a maldição pirata, né? É verdade. Tem o debuff que os caras fazem que faz eu dropar dinheiro quando toma um hit. Tô com 19 gold. Não é muita coisa. Pelo menos isso. Eu devo ficar perto da enfermeira, né? Ó, o capitão pirata lá embaixo. Beleza. O holandês voador, ele só aparece num determinado... Assim, dizer, quando a gente conclui um determinado tanto do evento, né? Beleza. Lá vai, ó. O capitão pirata, ó. Tomando muito dano. Oi, a maldição pirata. Oi também. Papagai. Vai fora, papagai. Ó, cutlass. Beleza. Lendária? Não, lento. Ah, eu vi a Hélio. Pensei que ela era lendária. Beleza. Daqui a pouco aparece o... O capitão. Cadê a enfermeira? A enfermeira. Tudo que eu quero. Me cura. Beleza. Bom, durante o evento eu não tomo aquele debuff, né? Então, o que é ótimo pra mim. Beleza. Ó, pensei que ele já era mais mímicos, né? Meus mímicos tão presos, cara. Os mímicos não são muito inteligentes. Tem que me atentar a isso. Beleza, ó. Toma só shibata na orelha, meu amigo. Shibata, shibata e shibata. Oh, pera aí. Aliás, eu poderia estar invocando balista também, né? Porque a balista não dá muito dano. Dá 45, mas... Elas já ajudam, né? Já dá um DPSzinho legal nos caras. Dá uma ajudada. Agora, cadê os holandeses? Eita, cajadinho pirato. Olha aí, ó. 76 de dano. Cara, é bem melhor do que os mímicos. Olha aí. Cajadinho pirato. Agora os piratinhas aí, ó. Vão rebentar esses caras. Beleza. Os piratinhas aí são zica, meu amigo. Olha isso. Olha o DPS pra onde vai, cara. Dobra mais de 1k. Os piratinhas grudam os caras, meu. Engole os caras no soco, meu amigo. Tá, cadê o holandês voador que não tá aparecendo mais? Preciso do holandês voador, cara. Se ele dropar de primeira é god, hein? Se ele não dropar aí é só good. Prefiro god. 63%. Já era pra ter spawnado, hein? Cadê o holandês voador? Olha isso, meu. Os piratinhas tão arrebentando, cara. Os malucos. Deu, 70%, cara. Em nada do holandês voador. Cadê o holandês voador? Mano. Eu vou derrotar os piratas com o meu único spawn que eu tenho e não vai vir o holandês voador. Eu poderia estar parando de bater neles, só que aí eles vão me matar, cara. Vai começar a acumular muito, pirata. E eu não quero morrer. Senão eles começam a me encampar no spawn e começam a me matar seguidamente, uma vez atrás da outra, hein? Isso não é legal. Aí, veio. Em 88% do evento. Ih, o que é isso? Eu não lembro... Ah, é. Ele tem metralhadoras. Ok, tem metralhadoras. Opa. Tá, não dá tanto dano o tiro da metralhadora dele, mas é muito tiro, né? Opa, o que é isso, cara? Calma lá, meu amigo. Calma lá, calma lá. Ah, eles droparam o meu... o meu chicote. Eu não vi, cara. Consegui até um tapa-olho, ó. Cadê? Vem cá. Toma, só chicotada. Dropa, 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 dropa. Não dropou. Não dropou. Não dropou nem a montaria, cara. Dropou nem a montaria, cara. Pô. Chateado, hein? Dropou nem a montaria, cara. Mas tá bom, né? Não tem problema, pessoal. Bom, já foi o evento pirata, cara. Por que tá tocando musiquinha ainda? Bom, eu posso comprar... Acho que se fala do Holandês Voador, né? Isso aí. 18 gold. Comprar 6 aqui. Vamos lá. Vamos ver. se agora vai mais rápido, né? Sem o... Aquela zona me atrapalhando, né? Beleza. Queria ter muito segredo, né? Já foi. Dropou. Comprei um monte de coisa e dropou. Aê. Bom, pelo menos o Holandês Voador dropa coisas boas, né? Então vou farmar esses caras aqui e eu já venho. Beleza, pessoal. Farmei aqui todos os Holandês Voadores. E pelo menos eu consegui um troféu. Troféu dele. Dá pra craftar o quê? Dá pra craftar a moeda de ouro. Que é maravilhosa. Dá pra craftar a pistola de moedas. Tudo que me interessa aqui é isso aqui. O Holandês. Cara, lembro... Isso aqui é o... Isso aqui é a montaria dele? Eu acho que é a montaria dele, hein? Eu pensava... Parecia ser um... Um vagoneta... Uma vagoneta, mas não. É uma montaria, cara. É a montaria dele? Não, é a vagoneta mesmo. Não é... Não é a montaria. Eu sei que era a montaria. Não, é a vagoneta dele. Ah, beleza. Vamos lá. Foi. Tudo que eu precisava tá aí. Vamos lá, então, pro próximo. O próximo que eu vou enfrentar provavelmente vai ser o Avern, né? O dragão. Então... Vamos lá pro céu, que eu preciso... É só preciso derrotar um dragão, que aí a Devente já vem de spawn de outros dragões, né? Então, vamos aqui tomar a poção de gravidade. Vamos subir até o céu. Beleza, tamo aí. Tem uma ilha aqui? Não. Deixa eu ativar aqui o Battlecry. Eu sei que não é uma boa ideia. Mas... Já foi. Foi, 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 foi. Desliga o Battlecry. Cadê ele? Cadê ele? Aí. Beleza. Podia dropar de primeira, né? Podia dropar de primeira, hein? Não dropou. Mas tudo bem. Me dropou caixote do céu, que vem esse monte de coisa ruim. Mas, tá bom, né? Tá bom. Beleza. Vamos invocar de volta os piratinhos aqui, que eles sumiram. E vamos lá. Cadê o do Avern? É isso aqui. Comprar uns três, que eu vou precisar de umas almas do voo também, pra depois. Vou aproveitar que ele tá bem juntinho, né? Enfiar a porrada nele. Não dropou. Dropou a alma, pelo menos. Dropou. Ó. Fica aproveitar que quando ele tá bem juntinho, veio dois. Eu tô com lentidão, por quê? Ó, veio o Cloud na Bottle. Nuvem na garrafa. E nada do drop dele. Beleza. Pelo menos o esticote é bom contra esses caras de segmentos, né? E nada do drop dele. Caramba. Azar ouna aqui, hein? Algumas vezes o azar é extremo, né? Mas tudo bem. Sem problema. Vamos lá. Mais um pouquinho de Avern. Beleza. Ah, ele me... Ele não dá Purified. Eu não vi. Pô, o Avern não dá Purified, cara? Por isso que o personagem ficou de muleta do nada? Ficou de cadeira de rodas? Pô, o bicho da Purified, cara. Pô, sacanagem isso aí. Beleza. Vamos ao próximo Avern. Deixa eu me curar aqui. Ah, não deu pra me curar. E agora? Beleza, foi. Cara da Purified, meu. Dropou. Dropou, dropou, dropou. Boa. Mais um item. Avern Fetter. Beleza. Conseguimos, então, a pena do Avern. Agora o próximo que eu vou fazer vai ser a Elemental de Areia. Vamos lá. Elemental de Areia eu preciso disso aqui. Start the Sandstorm. E vamos pro deserto que eu tenho bem pertinho ali. Lá na direita, só eu teleportar pra lá. Beleza, invoca os meus piratas aí. Belezinha? Capitão Blah. O pirata é o Capitão Blah. Belezinha? O problema é que aqui é uma vila, né? Não sei se é uma boa ideia aqui. Porque não aparecem bichos em vila. Então eu vou ter que meio que apelar um pouquinho no cantinho. Vamos ver se vai aparecer. Cadê? Cadê o meu Battle Cry? Tá aqui, né? Ah, cara. Vai ser meio complicado, hein? Olha lá. Aparece aí. Vou ter que arrancar essa vila do deserto? É isso mesmo? Nossa, bicho em Boca Aranha. É, eu vou ter que arrancar a vila do deserto. Mas, amigo, infelizmente, tu não vai mais poder morar aqui. Nem tu, nem tu e nem tu. Foi mal. Agora sim tá vindo um monte de bicho. É só desligar a casinha deles ali que já começa a spawnar bicho até não querer mais. Cadê? Vamos lá. Olha isso, cara. Bicho de Icor na superfície. Pior que tá invadindo tudo, né, cara, o Crimson? Olha isso, meu. Tá spawnando esses bichos até onde não devia. Beleza. Já acabou aquela tempestade de areia? Ô, meu. É isso que dá comprar evento com perigo, cara. É isso que dá comprar os eventos com perigo. Beleza. Deixa eu voltar lá, então. Ó, tô me ferrando com o Icor aqui, né? Cadê o Abomination? O Abomination. Beleza. Comprar mais um. Vamos lá de volta pro deserto. Isso aqui é material, né? Deve fazer algum encantamento. Fossil Enchantment. Então vou guardar. Que vai ser importante pra mais pra frente, né? Mais pra frente. Beleza. Toma chibata na cara. E vamos lá. Tá ligado o meu Battle Cry, né? Beleza. E aí? Por que tá tocando musiquinha de vila ainda se eu já desabriguei os caras? Meu, para de querer morar por aqui, cara. Para de querer morar por aqui. Eita. Vou ter que tirar esses caras daqui, senão não vai spawnar nada, cara. Deixa eu voltar aqui pra base, rapidinho. Era o vendedor de armas. Eu tenho casinhas aqui pra esquerda. É o vendedor de armas. O esquilo de la guerra. Que já tá tudo ocupado ali. Meu Deus, eu preciso melhorar essas vilas, hein? Esquilo de la guerra. E o builder... Tá, beleza. Acho que assim já tá o suficiente pra continuar nascendo bicho lá. Vamos lá, então. Let's go mais uma vez. E vamos ver, cara. Porque... Tá difícil, meu. Tá difícil só pra fazer nascer os bichos. Ah, agora acho que vai, hein? Beleza. Por que, cara? Tá vindo aqui ainda? Na casa do Pylon. Eu arranco o Pylon fora. Aí... Não! Ficou de... Meu Deus. Não tava de noite ainda. É por isso. Aí, acho. Agora vai, hein? Mas já ficou de... Mas já acabou o evento, cara. Eu tô falando, cara. Esses eventos com perigo aí tá difícil, hein? Me vende um evento que dure... Dure um pouco, por favor. Deixa eu dormir, né? Pelo amor de Deus. Fazer o evento de noite aí não... Não vai dar certo, cara. Não... Não vai ser bom. Vamos lá. Olha aí a noite das lanternas. Eu podia estar aproveitando pra comprar algumas coisas. Dar uns reforges. Mas... Né. Acho que não precisa. E beleza. Está novamente de dia. Vamos lá, então. Depois desse vai faltar o Rainbow Slime. O Tim, o Rune Wizard. E esse cara aqui eu não lembro qual que era. Rated Pouch. Ah, é do... É do Goblin. Do Goblin. E tem um do Dr. Bones também, cara. Agora eu não lembro qual deles é do Dr. Bones. Tá, beleza. Deixa eu invocar. Show. Foi. Ah, já foi. Beleza. Ah, ela tá aqui. Ela tá aqui. O que que é isso? Tá me tacando... Ossos. Ela virou um mini-boss? Não, ela já é um mini-boss, né? Mas ela virou um... Um mini-boss mais boss ainda. Pera aí que eu tô sem... Eu tô sem meus... Eu tô sem minhas coisas. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Aí. Para de invocar bicho, cara. Beleza. Dropa de primeira aí, por favor. Dropou? Dropou ou dropou? Dropou? Dropou ou não dropou? Não, não dropou. Mas tudo bem, né? Tudo bem, né? Não ligo. Não ligo porque a Deviant agora pelo menos vende o spawn nela. Beleza. Fragmento proibido, né? Fragmento proibido. O que que dá pra fazer com o fragmento proibido? Armadura proibida. A armadura da Deviant. Que serve pra nada. Podia ter uma armadura da Deviant, né? Seria legal. Ice Golem, Sand Elemental. Beleza. Tem do Dr. Bones aqui. Eu tenho da Rainbow Slime, não. Eu tenho Clown. Palhaço. Ninfa. Medusa. Mímico normal. Pink Slime. Mas não tenho o que eu quero, né? Pô, aí é triste. Mas vamos lá. Sand Elemental. Vou botar mais uma. Beleza. Ixi, batada nela. Agora eu vou estar sozinha. É, ela mesmo que imboca esses negócios aí. Agora você está sozinha. E aí, vai chorar pra quem? Né? Pô. Cadê? Cadê ela? Ela está ali em cima. Beleza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Elemental de areia está sofrendo nas minhas mãos. E não dropou. Tá aí, dropou. Areias do tempo. Beleza. Consegui, então, o drop dela. Nice. Agora vamos pro próximo aí. Que ainda dá tempo. Temos aí 35 minutos de episódio. Vamos lá, então. Qual que é o próximo? É esse aqui. Tribal Charm. Tribal Charm. Dropa de alguém? Deixa eu ver. O Tribal Charm é drop do Jungle Mimic. E eu vou... Vai, vamos no Jungle Mimic, né? Aí depois vai faltar só o Leather Posh e mais alguns outros. Vamos no Jungle Mimic aqui. Vamos lá. Invocar mais alguns deles. Agora eu tô mais forte, né? Eu tô com os piratinhas. A tua vida vai sumir em questão de segundos. Ou a minha vida vai sumir em questão de segundos. E a minha também sumiu, né? E não dropou. Droga. E eu morri. Pro veneno. Legal, né? Bonito, né, jogo? Pô, veneno, cara. Really? Poxa vida, cara. Tanta coisa pra me matar. Me matou no veneno. Nada pra fazer. Vou envenenar o Boker. Beleza. Faz parte. Vá lá, piratinhas. Rebeita esse cara aí. Beleza. Beleza. Eu devia estar fazendo outra estratégia, né? Veio o Tribal Charm? Não. Não veio o Tribal Charm. Uau. Tô morto de novo. Veneno. Caraca. Olha a vida, cara. Que me arrancou. Beleza. Vamo lá de novo. Tentar fazer outra estratégia, né? De tentar rodear em volta dele. É muito mais efetiva. Claro, se eu acertar o rodeamento... Eu tô sem asa. Eu tô sem asa. Tô sem asa, cara. Por isso que eu não tô conseguindo rodear. E nada do Tribal Charm. Uau. Aí fica difícil, hein? E beleza. Finalmente o Tribal Charm aí na minha mão, que não veio. Aí, agora sim. Tribal Charm. Mais um item do nosso glorioso Bionomic Cluster. Agora vai faltar o Tim, né? Esse cara aqui é do evento dos Goblins. Então, já vamos fazer o evento dos Goblins. Como eu já mostrei pra vocês, eu corto aí. Mas ele dropa da... Dropa da Xamã, da Goblin Invocador. Então, se dropar aí eu mostro pra vocês. E tá aí, pessoal. Dropou. Belezinha. É da Xamã Goblin mesmo. Não tava enganado. Ainda... Cara, esse item me traumatizou tanto que eu lembro cada item que crafta isso aí, cara. Uau. E eu morri. Ok. Não conseguiu apagar o fogo, é. Shadow Burn is for the life, né, cara? Item forte pra caramba. Debuff. Muito forte. Acho que só não é mais forte que o Cursed Flames mesmo. Vou só matar mais uma aqui, só por desencargo, né? Aliás, que não é os piratas, meu. Os piratas é super importante. Ó, dropou mais uma, cara. Explode. Beleza, foi. E... Tchau pra vocês, Goblins. Até a próxima. Belezinha. Conseguimos, então. Vamos lá. Depósito. E vamos lá. O que que nos tá faltando? Ahn... Skirt Toy eu tenho, cara. Como eu não tenho? Tenho sim, Skirt Toy. O que tá me faltando é... Rainbow Slime. Team. E o Rune Wizard. Vamos lá, pessoal. Rainbow Slime. Eu preciso de chuva. Cara, agora eu não lembro. É chuva no bioma de gelo? Eu acho que é isso, né? Vou colocar chuva de geléia e chuva normal. Que daí talvez eu consiga fazer funcionar melhor, né? Vamos lá, então, no bioma de gelo. Tá ali, pessoal. Rainbow Slime. Vamos lá, então. Rebentar ela. Que isso? Que dano é esse? Meu Deus, será que eu consigo... Meu Deus, que dano é esse, cara? Relâmpago do Vortex. Será a nuvem que tava me matando? Eu não vi. Nossa, a nuvem tava me matando. Eu nem vi, cara. E a Rainbow Slime, ela aparece no Hallow. Ela não aparece no... Belezinha. Ela não aparece no... Até me perdi. Ela não aparece no bioma de gelo. Ela aparece no Hallow. Que isso? Que que é isso? Destroyer! Ô, Destroyer! Dá pra tu se acalmar aí, por favor? Que isso, meu? Beleza, me matou. Era isso que tu queria. Beleza, agora vai embora. Tchau. Ô, louco, meu. Então tá. Vamos lá atrás da Rainbow Slime de novo. Beleza, pessoal? Tá aí mais uma Rainbow Slime. Só que dessa vez eu tô com muito pouca vida e eu morri. De novo. Droga, cara. Eu sempre... Ela sempre aparece quando eu tô com nada de vida, cara. Filha da mãe. Beleza, pessoal? E eu tava mexendo aqui no gravador e eu não vi que tava gravando já. E ela apareceu aí. E mais uma vez eu tô sem vida. Mais uma vez eu tô ferrado pra derrotar essa Rainbow Slime. Tá sendo... O boss pra mim, ó. O boss é ela. Beleza. Pelo menos derrotei e dropou. É isso aqui, né? Isso aí. Concentrated Rainbow Matter. Show. Mais um material aí pro nosso Bionomic Cluster. Let's go. Beleza, pessoal. Peguei aqui. Dropou dois, inclusive. Olha aí. Agora só falta o Tim e o Huni Wizard, né? São os dois pesadelos. Os dois inimigos mais raros. Pra gente poder fazer o Bionomic Cluster. E é. Vai ser uma longa exploração. O subterrâneo das cavernas. Até aparecer um dos dois. E eu torcer pra não morrer pra nenhum deles. Pelo menos o Tim. O Huni Wizard nem tanto. Mas o Tim é o mais complicado porque... Matando o Tim a gente consegue fazer spawn no Huni Wizard e daí a gente se vira, né? Mas o Tim é o principal. Então vamos lá atrás dele, né? Subterrâneo das cavernas. O mais profundo possível. Beleza, pessoal. Achei aqui o Tim. Graças a Deus. Do nada eu tava descendo aqui. Achei o Tim. Não demorou muito. E morreu. Tá lá. Não preciso me matar pelo Tim. O que que é isso? O cérebro do nada. Do nada, cara. Tu? Tu de novo? Já foi teu episódio, meu amigo. Já foi teu episódio. Você é fora. Beleza. Cara, foi bem tranquilo, Tim. Nossa, coisa boa. Tá, beleza. Foi o Tim, então vamos atrás do item do Tim. E, cara, com isso vai ficar fácil. A gente conseguir o item do Huni Wizard também. Então vamos lá. O do Tim é o Holy Grey. Beleza? Vamos aí dar o Tim. Ah, tem que estar de noite. É de noite ou underground, gente. Então vamos lá. Deixar de noite. E ele morreu fácil, cara. Na outra série eu lembro que eu tinha apanhado muito pro Tim. E pro Huni Wizard. Principalmente pro Huni Wizard. De que o porquinho nem tanto mais pro Huni Wizard. Mano. O tanto que eu apanhei. Pra que ele, cara, não tá... Não tá escrito, né? Olha, invoca vários. Ô, dropou. Boa. Nice. Já vou... Já vou matar mais pra eu conseguir... Mais chapéus dele, né? Beleza. E beleza. Cara, esse item Bionomic Cluster, ele é muito bom. Bom, mas o trabalho que dá... Eu ia até explodir lá embaixo com o City Buster, né? Vamos lá, então. É Huni. O que que eu preciso pra fazer esse cara aqui? Huni Orb. Deviant. Ah, preciso de uma Deviant. Espero não morrer pra ele, porque eu não tenho mais Deviants no meu inventário. Só preciso matar um. Só preciso matar um. Vambora. Deviant. Vai lá. Huni Orb. E, cara, esse aqui é o Boss. Esse é o Boss. Esse é o Boss. O Boss tá... Foi. De primeira. Tá lá. Agora só precisa a Deviant viva. Vamos lá esperar a Deviant renascer, então. Let's go. A Deviant chegou. Tá lá. Vamos lá, então, Deviant. Cadê você? Tá ali. Até botei mais umas instahouses pra facilitar aqui o spawn dela. Cadê Huni Orb? Vamos comprar uns três aqui. Tenho que deixar de noite, né? Que é só invoca de noite ou do Underground. Vamos lá. Deixar de noite. Cara, o episódio todo foi com a câmera lá atrás, né? O pessoal até fica triste, né? Corta, corta, corta. Corta, corta, corta. Não, não vou cortar. Esse vídeo já foi muito corte já. Quase uma hora de vídeo. Uau. Não, não. Não tá de noite ainda. Caramba. Vamos lá. 45 minutos. Vamos lá. Mas é o Bionomic Cluster, então... Eu já esperava no mínimo dois vídeos, né? Tá até sendo menos vídeos do que eu imaginava. Ih, minha vida! É, eu falei que ele é o boss? Ih, dropou. Ha, ha, ha! Dropou a minha espadinha. É muito boa. Doe um encatamento de silver. Dropou e matou. Tá lá, meus amigos. É isso aí. Completamos o... Bionomic Cluster. Beeeeh... 6 de defesa. Garante imunidade a frostbunny, Shadowflame, Squeaky Toy, Guilt. Garante imunidade a... As chamas do universos. Clipped Wingless, Cripped, Wobbled, Purified. Sim, Purified. Tô imune a Purified. Graças a Deus. Garante imunidade a love, Stucks, Tink, Midas, Hackley e monte de debuff. Eu posso me teleportar para o meu último local onde eu morri, o que é ótimo. Certo? Meus ataques podem Infringir clipped wings e spawnar Um monte de coisas, né Eu posso ter Squeak toy, enfim, eu tenho lá a fusão de todos Esses itens, ele é um item muito bom Pessoal, nossa senhora Pensa num item bom Forte, sabe Até um pouquinho quebrado O Bionomic Cluster Caraca, eu tenho que deixar ele no visual, né Também, pra funcionar algumas coisinhas dele Eu quero testar Aqui, ó, tem um palhaço Palhaço é bom, oi palhaço Venha, tome meus tentáculos E é isso aí, pessoal Muito obrigado a todos de coração Por terem assistido o vídeo até aqui Um abraço a todos, e é isso aí, pessoal Valeu Falou